Olá, seja bem-vindo a mais uma análise vocal e na nossa análise de hoje teremos a Beyoncé novamente depois de um bom tempo Nós fizemos todas as análises ali do álbum dela, do último álbum que ela lançou, o pessoal curtiu pra caramba E agora a gente vai conferir como é que é o ensaio da Beyoncé, como é que é essa preparação aí pro show Como é que ela ensaia os vocais com a banda, melhor dizendo né, também com a banda a gente também gostaria de ver Mas aqui no caso vai ser com as vocais ali dela, com as backing vocals Cara, como que funciona isso? Vamos conferir? Então vamos lá pra nossa análise Lembrando que essa sugestão foi de um membro aqui do canal, do Bruno, se tu quiser fazer parte dessa comunidade Que a gente vai começar com muito conteúdo, na verdade a gente já tem bastante conteúdo, a gente tem lives Tem toda análise lá de álbuns, inclusive a gente vai fazer o da Taylor também Então é isso, vamos lá conferir como é que é isso, cara, tô curioso, vamos lá Olha isso, que bonito né Que projeção né, primeira coisa eu acho que a gente nota assim É que a voz dela preenche a sala né, como tem facilidade, como a voz se propaga no ambiente Acho que esse é o primeiro ponto E uma coisa tão legal que eu tô percebendo aqui, que já tava me batendo o negócio É o ambiente, é o ambiente Pensa cara, se tu estivesse num ambiente assim Não digo nem com Beyoncé, mas com um ambiente com uma pessoa que canta Que várias pessoas que cantam E vocês tão ali o dia inteiro estudando música, treinando juntos Imagina o quanto isso é benéfico né, pro teu desenvolvimento aí como um cantor Nossa senhora, isso é uma coisa que não tem preço gente Como tem essa ondulação né, como tem esse vibrato na voz dela Ela põe isso muito cara, muito mesmo Eu não tinha percebido como ela colocava essa ideia de agilidade De colocar a nota mais trêmula em muitos momentos Não tinha percebido que ela fazia tanto isso assim Que coisa linda hein Cara, olha, olha, sério, 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 sério Estar num lugar assim, ele é uma coisa que é tão boa pra tua voz Tão boa pra tua voz, pra ti Se tu é uma pessoa que quer aprender a cantar, quer fazer show, quer se desenvolver Quer aprender a se colocar mais como um artista Que talvez hoje tu não se veja como um artista Ou talvez tu até se veja, mas não sabe como se colocar dessa forma Estar nesse ambiente é muito bom pra ti Conviver com pessoas que já estão ali Com pessoas que já estão onde tu quer chegar É muito bom, é muito bom Tu acha difícil aprender a cantar Tu acha que é impossível Tu acha que é uma coisa inalcançável Até tu estar presente com uma pessoa que faz isso Com uma pessoa que tá ali Faz o que tu queria estar fazendo Isso acelera muito o teu desenvolvimento Inclusive é um plano que eu tenho Não pra agora Mas é um plano que eu tenho pros próximos anos aí Que é de fazer mentorias assim, presenciais, sabe? Fazer eventos presenciais pra cantores Tipo dois, três dias de intensivões assim, de canto Com palestras, com experiências, com atividades Porque é um ambiente que te agrega muito É um ambiente que te agrega muito E tu, se é uma pessoa que quer realmente isso pra tua vida Eu vou te falar a real aqui Que é uma coisa que eu fiz Que eu faço e que eu ainda vou fazer mais Que é pagar para estar em lugares assim Tem que pagar pra estar em lugares assim Tu não tem ninguém na tua volta aí Tu não tem um grupo Uma galera legal que tá reunida nesse propósito Tu não tem isso? Não, então paga pra ter Tá? É real, isso é real Eu faço isso, eu já fiz isso E vou continuar fazendo A gente precisa experimentar isso, sabe? É surreal Soprou muito ali, hein? Essas perezas que saem na voz dela É um sopro que ela meteu Meteu muito sopro Ai, que belte, velho Que belte e que drive O drive dela é tão bonito Tão bonito Que som metal bonito, hein? É, cara, é bizarro É bizarro A Beyoncé, eu falei isso em umas análises Que são as análises fechadas Que eu fiz lá do álbum Renaissance Que eu falei, cara A Beyoncé, ela com certeza Com toda certeza Ela tá entre as top melhores cantoras Que a gente já conheceu Né? De todos os tempos Ela canta demais Demais É linda a voz dela O controle que ela tem A técnica que ela tem Lembra que quando eu falo Que a voz dela é linda Eu não tô dizendo que ela Que ela é uma pessoa abençoada Que é uma pessoa acima das outras Porque ela nasceu com essa voz Não tô falando disso Tô falando que ela desenvolveu Ela estudou Ela trabalhou Ela treinou pra ter essa voz E agora a gente aplaude O esforço dela Que voz linda que ela construiu É lindo demais, cara Lindo demais E é bom, né? A gente tá nessa mesma época dela Poder ver tanto material dela Assim, né? Tanta coisa disponível É muito controle Muita técnica Eu acho que a tecladista bateu Numa nota fora Eu acho Talvez Eu vou ter que pausar aqui É tanta coisa que ela faz Talvez Tu não perceba A quantidade de técnica que tem Talvez tu fale Não, ela não tá colocando Muita técnica Não Aqui ela tá cantando Simples, né? Tá cantando normal e tal Cara, ela tá colocando Muita técnica aqui Muita técnica Ela tá com uma respiração Tão controlada Um gerenciamento tão bom Ela do nada Põe mais sopro Do nada ela põe menos Do nada ela deixa mais soproso Do nada ela firma Ela põe essa Ondulação na nota Que também é uma mudança De pressão subglótica Ela consegue fazer assim Tanta coisa Só nesse ponto Aí tu vai ver Como é que estão os filtros dela É outra coisa que assim Ela modifica o tempo Sim, tempo inteiro Modo de dizer, né? É, tá o tempo inteiro Sendo modificado Mas o que eu quero dizer É que Cara, ela do nada Dá mais oralidade Ela traz mais nasalidade Aí quando vê Ela põe uma constrição Em algum lugar Pra trazer aquele drive Lindo que a gente ouve, né? Que é uma constrição Aqui nas pregas vestibulares E Cara, é tanto O tempo inteiro O tempo inteiro Ela colocando tanta técnica E a gente não ouve E diz Nossa, tá forçado Tá colocando muita técnica Perdeu a conexão com a música, né? Porque ela faz isso Com excelência Ela faz isso muito bem É uma musicalidade Tão grande que ela tem Que ela põe tanta técnica Que a gente nem percebe Que tem tanta coisa acontecendo Sabe? Lindo demais Que força Ah, cara E ela, mano E ela coloca tanta força Expiratória Que a gente ouve assim A gente ouve isso aqui Por trás da voz dela Tu percebeu isso? É muita força expiratória Que ela põe, mano E ela controla A ponto de não deixar quebrar Porque se tu põe demais Dá isso Começa a dar esse som Ela põe um pouco a mais Porque ela quer trazer Essa estética mais de sofrida Talvez, não sei A Beyoncé que manda aqui Mas ela não põe demais A ponto de acontecer Essa distorção É lindo Aqui, ó Ela colocou aqui, ó E depois tira Percebe? Tem um aspecto assim, ó No primeiro E depois Some esse aspecto Sumiu Dinâmica de intensidade, cara Dinâmica de intensidade É, meu irmão Olha Que coisa linda, né, cara? Estar num ambiente assim Faz muita diferença Muita diferença Tem pessoas que nascem Em ambiente assim Tem pessoas que os pais São músicos, né? O pai e a mãe, enfim São músicos ali A pessoa nasce nesse ambiente Se tu nunca esteve nesse ambiente E tu sonha em poder Cara, realmente se jogar no mundo Como um artista Como um cantor que tu é Como uma cantora É muito importante Que tu conheça pessoas Que já fazem isso Pessoas que já estão No lugar onde tu quer estar Entendeu? E não pega uma pessoa Que tá lá num lugar Que é muito longe do teu Pega uma pessoa Que tá alguns passos Acima de ti É... E se aproxima dela Se precisar Paga para estar mais próximo dela Para aprender com ela Para observar ela Para ver o que ela faz Entendeu? Isso te agrega muito Eu já fiz isso algumas vezes Com pessoas que estavam ali Passos acima de mim E eu te digo Vale a pena Se tu tá atento Se tu quer realmente fazer acontecer Cara, vale muito a pena Tu estar Tu se inserir nesse ambiente Sentar na mesa De pessoas que já fazem O que tu faz Elas fazem isso Elas fazem o processo Parecer mais fácil E tu consequentemente Começa a achar mais fácil também É muito bom Mas é isso Se tu curtiu essa análise Não te esquece De deixar o teu like Se inscrever no canal Para continuar acompanhando As nossas análises Beleza? O YouTube está entregando Menos os vídeos Que o normal Tá acontecendo alguma coisa Na plataforma Ela tá um pouco Bugada nesse sentido Então por favor Deixa o like aí E manda um comentário Para apoiar esse vídeo também Porque assim o YouTube Começa a ranquear ele melhor E começa a distribuir Para mais pessoas Beleza? E não te esquece Que se tu quiser aprender a cantar Tu está num excelente momento Para tomar essa decisão De fato E começar a estudar comigo Nossos treinamentos Estarão em promoção Pelos próximos dias Na verdade Eles vão abrir ainda Estão agora Temporariamente fechadas As matrículas Só porque eu estou atualizando tudo Está tudo sendo atualizado Então se tu quer aprender a cantar Quer começar de verdade Quer tomar essa decisão Antes que 2022 acabe É a melhor oportunidade Beleza? Em alguns dias Os treinamentos vão estar abertos Com promoções Com bônus E eu espero que tu consiga aproveitar Fechado? Te vejo Na nossa próxima análise Tchau